Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um Ai Amigos Esportes na internet, apresentado por mim Ricardo Nimi, trazendo aí sempre muita informação, muita notícia, muita programação sobre automobilismo, basquete, futebol, vôlei e outras modalidades praticadas, tanto aqui na região metropolitana de Campinas, como no aglomerado urbano de Piracicaba. Hoje é sexta-feira, nós vamos estar aí falando muito sobre o que? Futebol e também as outras modalidades em destaque para você que adora curtir o esporte aí no seu fim de semana. Preparados? Então vou rodar a nossa vinheta de abertura e daqui um minuto retornamos em definitivo com o nosso Ai Amigos Esportes na internet. Automobilismo Basquete Futebol Vôlei E outras modalidades Ai Amigos Esportes E já estamos de volta em definitivo com o nosso Ai Amigos Esportes na internet. E para abrir o programa desta sexta-feira, vamos ver o que está acontecendo e vai acontecer aí no fim de semana com o Campeonato Brasileiro da Série A 2017. Classificação A classificação Próximo Jogos Amanhã, sábado, 23 de setembro, às sete horas da noite no Rio de Janeiro, no estádio da Ilha do Urubu, o Flamengo receberá o Havaí pela abertura da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série A. E também amanhã, sábado, às 9 horas da noite, em Santos, no estádio Urbano Caldeira, na Vila Belmiro, o Santos enfrentará o Atlético Paranaense. Próximos Jogos Já no domingo, 24 de setembro, de manhã, às 11 horas, em São Paulo, no estádio Cícero Pompeu de Toledo, no Morumbi, terá Clássico Paulista entre São Paulo e Corinthians. No domingo, 24 de setembro, à tarde, às 4 horas, em Goiânia, Goiás, no estádio Olímpico Pedro Ludovico, o Lanterna Atlético Goianiense receberá o Cruzeiro. No Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã, o Fluminense enfrentará o Palmeiras. Em Curitiba, Paraná, no estádio do Couto Pereira, o Curitiba receberá o Botafogo no Rio. Em Chapecó, Santa Catarina, na Arena Condá, jogo para fugir da zona de rebaixamento, a Chapecoense fará confronto direto contra a Ponte Preta de Campinas. No domingo, 23 de setembro, à noite, às 7 horas, em Belo Horizonte, no estádio Independência, outro jogo para fugir da zona de rebaixamento, o Atlético Mineiro fará confronto direto contra o Vitória da Bahia. E em Salvador, Bahia, na Arena da Fonte Nova, o Braia enfrentará o vice-líder Grêmio. Próximos jogos. E na segunda-feira, 25 de setembro, às 8 horas da noite, em Recife, Pernambuco, no estádio da Ilha do Retiro, jogo para fugir da zona da confusão entre Esporte Recife e Vasco da Gama. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet, iamigos.com.br, clique em Esportes, em seguida em Campeonato Brasileiro. E agora no programa iAmigos Esportes, vamos ver o que está acontecendo e vai acontecer no fim de semana, no Campeonato Brasileiro da série B2017. Resultados. Na última terça-feira, 19 de setembro, em Campinas, no estádio do Brinco de Ouro da Princesa, o Paraná Clube Varre ou Guarani, por 4 a 0. E em Belo Horizonte, Minas Gerais, no estádio Independência, o América Mineiro venceu Vila Nova de Goiás por 1 a 0. Se você quiser, pode dançar a largadinha. Classificação. A classificação da série B, o líder é o América Mineiro, 48 pontos, segundo o Internacional tem 45, terceiro o Paraná Clube, 43, quarto o Vila Nova de Goiás com 42 pontos, quinto o Juventude, 40, sexto o Ceará, 38, sétimo o Oeste de Barueri, 37, oitavo é o Criciúma, 34, nono está o Brasil de Pelotas, décimo o Londrina, décimo o primeiro o Guarani de Campinas, décimo o segundo o Boa Esporte, todos com 33 pontos, décimo o terceiro é o CRB, 32, décimo o quarto o Paissando com 30, décimo o quinto o Santa Cruz, décimo o sexto o Luverdense, os dois têm 27 pontos, décimo o sétimo é o Goiás, décimo o oitavo o Figueirense, os dois têm 25 pontos, décimo o Neonáutico com 20 e vigésimo é o ABC de Natal com 17 pontos. Próximos jogos. A 25ª rodada prossegue hoje, sexta-feira, 22 de setembro, às 7h15 da noite em Caxias do Sul, no estádio Alfredo Chacone, o Juventude recebe o perigoso Boa Esporte. Já às 9h30 da noite em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, no estádio do Passo das Emas, o Luverdense recebe o perigoso Oeste de Barueri. E também às 9h30 da noite em Londrina, no estádio do Café, o Londrina recebe o Santa Cruz. Próximos jogos. Já amanhã, sábado, 23 de setembro, às 4h30 da tarde, em Florianópolis, Santa Catarina, no estádio Orlando Scarpelli, no jogo da zona de rebaixamento, o Frigueirense fará confronto direto com o Lanterna ABC de Natal. Em Goiânia, Goiás, no estádio do Serra Dourada, o Goiás receberá o Paysidu. Em Maceual, Alagoas, no estádio do Rei Pelé, o CRB enfrentará o Criciúma. E em Caruaru, Pernambuco, no estádio Luiz Lacerda, o vice-lanterna náutico receberá o vice-líder internacional. E no encerramento da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série B, no mesmo sábado, 23 de setembro, às 7h da noite, em Fortaleza, Ceará, na Arena Castelão, o Ceará enfrentará o Brasil de Pelotas. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet, aiamigos.com.br, clique em esportes, em seguida em Campeonato Brasileiro. E agora no iAmigos Esportes, vamos ver com as equipes da nossa região da Copa Paulista 2017. Amanhã, sábado, 23 de setembro, de manhã, às 10h, em São Paulo, no estádio Cícero Pompeu de Toledo, no Morumbi, o São Paulo receberá a portuguesa pela abertura da 1ª rodada do Grupo 4 da 2ª fase da Copa Paulista 2017. E à noite, às 7h, em Lins, no estádio Gilberto Sequeira Lopes, o Gilbertão, o Linense, enfrentará o 15 de Piracicaba, pelo encerramento da 1ª rodada do Grupo 4 da 2ª fase da Copa Paulista 2017. Amanhã, sábado, 23 de setembro, à tarde, às 3h, em Taboão da Serra, no estádio Vereador José Férez, o Taboão da Serra receberá a Inter de Limeira pela abertura da 1ª rodada do Grupo 5 da 2ª fase da Copa Paulista 2017. E, em Diadema, no estádio distrital do Inamar, o Água Santa enfrentará a Ferroviária de Araraquara, pelo encerramento da 1ª rodada do Grupo 5 da 2ª fase da Copa Paulista 2017. No domingo 24 de setembro de manhã, às 10h, em Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia, o Mirassol receberá o Desportivo Brasil pela abertura da 1ª rodada do Grupo 6 da 2ª fase da Copa Paulista 2017. E, em Santos, no estádio urbano Caldeira, na Vila Belmiro, o Santos enfrentará o São Caetano, pelo encerramento da 1ª rodada do Grupo 6 da 2ª fase da Copa Paulista 2017. E agora, no programa iAmigos Esportes, vamos ver o que acontecerá no seu fim de semana, no Campeonato Paulista de Futebol Feminino 2017. Amanhã, sábado, 23 de setembro, às 6h da tarde, em Barueri, na Arena Barueri, o Corinthians receberá o Rio Preto na partida de volta pelas semifinais do Campeonato Paulista 2017 de Futebol Feminino. O Rio Preto pode até perder por um gol de diferença. O Corinthians, para se classificar, precisará vencer a partida por 3 a 0. Se as meninas ultimam vencerem por 2 a 0, a decisão das vagas finais do Campeonato Paulista 2017 de Futebol Feminino será nos pênaltis. E no domingo, 24 de setembro, às 3h da tarde, em Santos, no Estádio Urbano Caldeira, na Vila Belmiro, o Santos enfrentará a Ponte Preta na partida de volta pela outra semifinal do Campeonato Paulista 2017 de Futebol Feminino. As sereias da Vila jogarão pelo empate. A Ponte Preta, para se classificar, precisará vencer por 2 a 0. Se as meninas da Macaca vencerem por 1 a 0, a decisão da vaga às finais do Campeonato Paulista 2017 de Futebol Feminino também será nos pênaltis. E agora no iAmigos Esportes, vamos ver o que está acontecendo e irá acontecer no fim de semana no Campeonato Paulista de Vôlei. Vôlei Feminino Campeonato Paulista 2017 Amanhã, sábado, 23 de setembro, às 4h30 da tarde, em São Caetano do Sul, no Ginásio Lauro Gomes, o São Cristóvão Saúde de São Caetano receberá o Rino de Barueri no jogo de ida pelo Grupo C, nas quartas e final do Campeonato Paulista 2017 de Futebol Feminino. Também amanhã, às 6h da tarde, em Santo André, no Ginásio do SESI Santo André, o SESI enfrentará o Vôlei Bauru no jogo de ida pelo Grupo D, nas quartas e final do Campeonato Paulista 2017 de Futebol Feminino. Sete E também amanhã, às 7h30 da noite, em Valinhos, no Ginásio Municipal de Valinhos, o Renata Valinhos Country receberá o Pinheiros no jogo de ida pelo Grupo B, nas quartas e final do Campeonato Paulista 2017 de Futebol Feminino. Sete E agora no iAmigos Esportes, vamos ver o que está acontecendo e irá acontecer no fim de semana no Campeonato Paulista de Vôlei. Vôlei Masculino Campeonato Paulista 2017 Ontem, em Itapetininga, no Ginásio Jair Tonsena, o FUNVIC Taubaté venceu o Vôlei 1 Itapetininga por 3x7x1, com parciais de 20x25, 25x23, 25x20 e 25x12, no jogo de ida do Grupo D, pelas quartas e final do Campeonato Paulista 2017 de Vôlei Masculino. Sete Amanhã, sábado, 23 de setembro, às 6h da tarde, em Campinas, no Ginásio do Taquarau, o Vôlei Renata Campinas receberá o Climed Atibaia no jogo de volta do Grupo B, pelas quartas e final do Campeonato Paulista 2017 de Vôlei Masculino. Se o Vôlei Renata Campinas vencer, estará classificado às semifinais. Se o Climed Atibaia vencer a partida, a vaga semifinais será decidida pelo Golden Set, que será realizado logo após a partida. Também amanhã, às 6h da tarde, em Guarulhos, no Ginásio Ponte Grande, o Corinthians Guarulhos enfrentará o São José Vôlei no jogo de volta do Grupo C, pelas quartas e final do Campeonato Paulista 2017 de Vôlei Masculino. Se o Corinthians Guarulhos vencer, estará classificado às semifinais. Se o São José Vôlei vencer, a vaga semifinais será decidida pelo Golden Set, que será realizado logo após a partida. E também amanhã, só que às 6h30 da tarde, em Taubaté, no Ginásio Abaeté, o FUNVIC Taubaté receberá o Vôlei 1 Itapetininga no jogo de volta do Grupo D, pelas quartas e final do Campeonato Paulista 2017 de Vôlei Masculino. Se o FUNVIC Taubaté vencer, estará classificado às semifinais. Se o Vôlei 1 Itapetininga vencer a partida, a vaga semifinais será decidida também pelo Golden Set, que será realizado logo após a partida. Vôlei Masculino Campeonato Paulista 2017 E agora no programa iAmigos Esportes, vamos ver o que está acontecendo, e irá acontecer no fim de semana, no Campeonato Paulista de Basquete. Basquete Feminino Campeonato Paulista 2017 A classificação do Campeonato Paulista 2017 da Divisão Especial de Basquete Feminino, o líder é o Santo André, 4 pontos, o segundo, o São José, também 4 pontos, o terceiro é o Basquete Venceslau, com 2, o quarto é o São Bernardo, com 1, o quinto, o Catanduva, também com 1 ponto. 2017 Hoje, sexta-feira, 22 de setembro, às 8 horas da noite, em São Bernardo do Campo, no ginásio da Baetinha, as meninas do São Bernardo receberão a equipe do Catanduva. 2017 E no domingo, 24 de setembro, às 7 horas da noite, em Presidente Venceslau, no ginásio da Faculdade Uniesp, as meninas do Basquete Venceslau enfrentarão a equipe do Santo André. Basquete Feminino Campeonato Paulista 2017 E agora, no programa Ai Amigos Esportes, vamos ver o que está acontecendo, e irá acontecer no fim de semana, no Campeonato Paulista de Basquete. Basquete Masculino Campeonato Paulista 2017 Ontem, em São José do Rio Preto, no ginásio do Centro Regional de Eventos, o Mogi das Cruzes venceu fácil o América, por 92 a 62, em jogo válido pelo segundo turno do Campeonato Paulista 2017, de Basquete Masculino da Divisão Especial da Série A1. Basquete 2017 A classificação, por enquanto, está assim. O líder é o Franca Basquete, 20 pontos, segundo o Mogi das Cruzes, 19, terceiro o Paulistano, 18, quarto o Pinheiros, 18, quinto o Bauru Basquete, 17, sexto o Liga Sorocabana, 15, sétimo o América, 13, oitavo o Basquete Osasco, com 12 pontos. Lista 2017 Amanhã, sábado, 23 de setembro, às 6 horas da tarde, em Bauru, no ginásio municipal Panela de Pressão, o Bauru Basquete recebe o Paulistano. Lista 2017 Também amanhã, às 6 horas da tarde, em São José do Rio Preto, no ginásio do Centro Regional de Eventos, o América enfrentará o Basquete Osasco. Lista 2017 E também amanhã, às 7 horas da noite, em Mogi das Cruzes, no ginásio municipal Professor Hugo Ramos, terá jogão valendo a liderança entre Mogi das Cruzes e Franca Basquete, em jogo válido pelo segundo turno do Campeonato Paulista 2017 de basquete masculino da divisão especial da Série A1. Basquete Masculino Campeonato Paulista 2017 E agora no programa Ai Amigos Esportes, vamos ver o que está acontecendo e irá acontecer no fim de semana no Campeonato Brasileiro da Série C 2017. Próximos Jogos Amanhã, sábado, 23 de setembro, às 4h30 da tarde, em São Luís do Maranhão, no estádio do Castelão, o Sampaio Correia receberá o Volta Redonda no jogo de volta do Grupo C pelas quartas e final do Campeonato Brasileiro 2017 da Série C. O Sampaio Correia jogará pelo empate. Já o Volta Redonda precisará vencer a partida para se classificar. Se o Volta Redonda vencer por 1x0, a decisão da vaga semifinais e o acesso à Série B será na cobrança de pênaltis. Próximos Jogos E também amanhã, às 8h30 da noite, em Juiz de Fora, Minas Gerais, no estádio Marelenio, o Tupi enfrentará o Ceará no jogo de volta do Grupo D pelas quartas e final do Campeonato Brasileiro 2017 da Série C. O Fortaleza poderá perder até por um gol de diferença. O Tupi precisará vencer por 3x0 para se classificar. Se o Tupi vencer por 2x0, a decisão da vaga semifinais e o acesso à Série B será na cobrança de pênaltis. Próximos Jogos No domingo, 24 de setembro, às 7h da noite, em Sorocaba, no estádio Walter Ribeiro, o São Bento receberá o Confiança no jogo de volta do Grupo F pelas quartas e final do Campeonato Brasileiro 2017 da Série C. O São Bento poderá perder até por um gol de diferença. O Confiança precisará vencer por 3x0 para se classificar. Se o Confiança vencer por 2x0, a decisão da vaga semifinais e o acesso à Série B será na cobrança de pênaltis. Próximos Jogos E na segunda-feira, 25 de setembro, às 8h30 da noite, em Maceió, Alagoas, no estádio do Rei Pelé, o CSA enfrentará a Tombense no jogo de volta pelo Grupo E pelas quartas e final do Campeonato Brasileiro 2017 da Série C. O CSA poderá perder por até um gol de diferença. A Tombense precisará vencer por 3x0 para se classificar. Se a Tombense vencer por 2x0, a decisão da vaga semifinais da Série C e o acesso à Série B será na cobrança de pênaltis. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet www.iamigos.com.br Clique em Esportes em seguida em Campeonato Brasileiro e agora no programa Ai Amigos vamos ver o que está acontecendo e o que acontece hoje na Copa Sul-Americana 2017. Ontem, em Quito, capital do Equador, no estádio Rodrigo Paz Delgado, o Fluminense perdeu para a LDU Quito do Equador por 2x1 no jogo de volta pela chave 7 das oitavas e final da Copa Sul-Americana 2017. A LDU saiu na frente com barcos de cabeça aos 12 minutos do segundo tempo. Três minutos depois, a LDU conseguiu marcar o gol da sua classificação com o Cevajos. Mas, aos 41 minutos da etapa final, o Fluminense arrancou o gol da sua classificação com o Pedro. Com o resultado, o Fluminense fará clássico carioca Fla-Flu contra o Flamengo pelas quartas e final da Copa Sul-Americana 2017. Ainda com datas e horários indefinidos, além de Flamengo e Fluminense, as quartas e final da Copa Sul-Americana 2017 terão os seguintes confrontos. Libertado do Paraguai enfrentará o Racing Clube da Argentina. O Nacional do Paraguai terá também o Argentino independente pela frente. Já o brasileiro Esporte Recife enfrentará aí o perigoso Júnior Barranquilha da Colômbia. E agora, no programa iAmigos Esportes, vamos ver aí como está a Copa Libertadores da América 2017. Ontem, em Buenos Aires, no Estádio Monumental de Núñez, o River Plate humilhou o Jorge Wilstermann por 8 a 0. Isso mesmo, 8 a 0 no jogo de volta pela chave S1 das quartas de final da Copa Libertadores da América 2017. O artilheiro Escoco, sozinho, marcou 5 gols aos 9 minutos, aos 14 e aos 19 da primeira etapa, com 1 minuto e aos 13 minutos da segunda etapa. Ainda marcaram para o River Plate Enzo Pérez aos 36 minutos do primeiro tempo e depois aos 22 minutos do segundo tempo e Fernandes aos 7 minutos da etapa final. E ontem, também em Lanús, na Argentina, o Lanús venceu o São Lourenço por 2 a 0 no tempo normal e por 4 a 3 nos pênaltis no jogo de volta pela chave S2 das quartas de final da Copa Libertadores da América 2017. E terá Clássico Argentino em uma das semifinais da Copa Libertadores da América 2017 entre Lanús da Argentina e River Plate, também da Argentina e, portanto, teremos um clube argentino na final. Ainda com datas e horários indefinidos, além de River Plate e Lanús, na outra semifinal da Copa Libertadores da América 2017, terá o confronto entre Grêmio e Barcelona de Guayaquil do Equador. O programa Ai Amigos desta sexta-feira está chegando ao seu final. Quero aqui agradecer a sua audiência, o seu carinho e a sua paciência com o nosso programa. Também quero desejar a você, as nossas famílias e os nossos amigos uma ótima sexta-feira, um excelente fim de semana a todos. Curta aí a sua família, os seus amigos, passeie, faça tudo o que tem aí e não deixe de acompanhar os esportes, porque na segunda-feira nós estaremos aqui trazendo tudo o que aconteceu no fim de semana esportivo com o nosso Ai Amigos Esportes na internet. E graças a Deus, hoje já é sexta-feira. Automobilismo E outras modalidades Ai Amigos Esportes e participam no fim de semana. Obrigado.